Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai comemorar o Natal, isso mesmo, o Natal. Então, vamos falar as coisas sobre o Natal. E seguintes desse mapa, então vamos começar falando sobre o Natal. Então, o Natal, ele é sempre dezembro, perto do meu aniversário, que tá, eu acho que é meu aniversário, que é 19 de dezembro. É, mas aí eu vou fazer um de fevereiro, meu aniversário. Mas aí, ó, vou falar aqui, ó. E também, alguns lugares quanto fica de Natal, né, fã, também, Papai Noel não existe. E também, ó, se vocês crentem no Papai Noel, é sério, ele não existe. Não existe, quer ver? Aqui, pesquisa no Google. Aqui, olha. É uma saída dizer que o Papai Noel não existe. Como uma pessoa, uma figura, mas sim com um símbolo do Natal. E como toda lenda, tem que acreditar que todas as crianças acreditam, enquanto ainda são pequenas. Eu sou criança. Eu vou provar pra vocês. Eu sou criança. Não, eu não vou provar, não, que quando chegar mil inscritos, eu vou fazer, mostrar meu rosto. Mas... Ó, você precisa me ajudar pra eu mostrar a minha cara. Eu até fiz esse troço aqui, ó. Aqui, ó. Ó, inscreva-se no meu canal. Ó, esse bicho pega você enquanto você está dormindo. E eu copiei de um amigo meu. Peraí, deixa eu ver aqui. Olha aqui. Já vou. Aqui, ó. Jurassic Studio. É o primeiro que ele fez. Aqui, ó. Se inscreve no meu canal. É o bicho fulorato. Nem sei como que é. Criou lopriceratos. Te pegar. E aqui, alguém falou. Se esse bicho me pegar mesmo assim, eu ligo pra polícia. Cacá. Cacá. Não adianta. Chama a polícia. É um deus. Não viu os olhos dele brilhando? Então, eu copiei. Mas ele tá brilhando um pouco. Então, ele é um pouco deus. Então, falando sobre mais... No Natal, o Papai Noel não existe. Sou maluco. E também, as Coca-Cola. Agora e hoje, está com o Papai Noel. Quer ver? Aqui, ó. Com o Natal, eles fazem isso. Olha isso. Ui, que boniquinho. Agora... E a isena deles é mentira também. Eles não voam. E os... Os vídeos de Natal que aparecem o Aê e ela voando... É mentira. E com o treino, é mentira. E também... O país mais gelado. Quer dizer, o lugar mais gelado do mundo é o... Esqueci, peraí. Vou falar, meu. O lugar mais gelado é a tarde. É... Ele é o meio de transporte. Bastante primitivo. Falando sobre outros Natal... Os presentes que... É... Que... Que fica lá perto da árvore. É o pai e a mãe que compra. E deixa escondido. No lugar secreto. Nas casas. É... Agora eu vou falar sobre os secretos dos... Mapas do Natal de... Duas... Acho que só tem poucos, né? Não tem nenhum. Só esse. Nossa, sigo. Então... O segredo... Pega, pega, pega. Nada deu. Tempo não. Para. Vem. E aqui, eu já vou... Não, não sai. Não sai. Aqui, ó. Pinguine de Madabascar. Cago. Esse qual é o cago? Quer ver que ele é o cago? Jump. Vai, faz o cago aí. It's tripper. Ó, vou fazer ele. O cago. Cago. É... Teiro. Ó. Fazer. Preciso usar o pinguite de novo. Fazer o troço aqui, ó. Aí, fiz o cago. Só falta... Uma pouca. É privada, não. Ah, tá. Pronto. E próximo segredo. De mapas... De... Eu acho que... Olha que barulho. Eu acho que... Eu acho que não tem mais mapas de... De Natal, não. Eles não comemora muito o Natal. É. Mesmo. Acabou o vídeo por aqui. Espero que tenha gostado. E até a próxima. Bye-bye. Falou de fé. E... Falou. Uh. Falou. Falou de fé.